Aconteceu o novo amor Que não podia acontecer Eu tô apaixonado por ela mesmo A Silvia é casada com o Franz, Vitor Eu sei disso e ela também sabe o que aconteceu Vocês se beijaram? Mais do que isso Esse filho que a senhora tá esperando Ele pode ser meu mesmo Como é que você pôde, Vitor? Eu sei que não tem explicação, mas eu amo a Silvia E ela também me ama Você tem noção da gravidade do que você fez? O papai, o Franz, ninguém vai te perdoar por isso Você mesmo Eu imaginei que você fosse capaz de fazer uma coisa dessa Vitor, eu só não tô com cabeça pra você Sai do meu quarto agora, sai, sai, sai do meu quarto agora Não vou sair, não vou sair Eu vou ficar aqui do seu lado Na sua vida, senhor O Fred foi embora dessa casa com a mulher que ele ama Ainda mais impede a gente de ficar junto Vamos sair dessa casa, criar o nosso filho longe daqui Eu não posso sair daqui Tem que sair daqui, criar o nosso filho longe disso aqui tudo Você me ama Eu te amo Por que a madame se trancou no quarto? Era só o que me faltava A governanta querendo saber por que eu tranquei a porta do meu quarto Desculpe, é que tem um telefonema pra senhora e seu marido O que o senhor estava fazendo no quarto da sua cunhada? Começando? Não te devo explicação nenhuma Mozinho, volte aqui e não pode falar assim comigo Vitor Eu te amei aqui pra acertar detalhes da nossa separação, Silvia Não vivemos como marido e mulher tem muito tempo Aliás, o nosso casamento não tem nenhum valor Nós casamos no Uruguai Eu nunca te amei, Silvia E você também não Podemos conversar sobre a nossa separação? Essa é a chave dos seguidores da sua esposa Se quiser conhecer a verdade sobre Silvia, eu não endereço a seguir Silvia Vitor Você é meu irmão e me traiu Nós nos tornamos amigos Ela me incentivou Incentivou? A desenhar A pousar Não, fazia o que eu gosto Não, Franço, fui eu que insisti, ela não tem culpa de nada Ela estava se sentindo desprezada pelo homem com quem ela era casada Se tem alguém culpado por ela ter te traído, somos nós dois, meu irmão Você está colocando ela como vítima, ela não é vítima Desculpa, eu não queria ter me... te enganado Ter traído a sua confiança Perdão, meu irmão Me deixa Me deixa Simbora, faz O Vitor falou que você tiver um caso ou tem, não importa O importante pra mim é saber se essa criança que você está esperando é minha ou dele Eu sei que esse filho é do Vitor, Silvia Pela quantidade de desenho que eu vi naquele ateliê Você se encontrava com bastante frequência, não é? Me escuta Agora você vai ter que me responder Você vai ter que me responder, se o filho é meu ou é dele Me fala, Silvia É seu, Franço Eu não podia ter feito isso Você não podia ter feito isso, é que é o quê? Quer acabar com a minha vida? O que você tem na cabeça? Silvia, calma Eu só fiz isso porque eu te amo Eu não podia mais esconder isso do meu irmão Ficar enganando ele, esconder o que eu sinto por você Falei em um dos meus olhos com você mesmo Você podia ter falado pro Franjo, Vitor Eu não vou assumir nada com você, para O casamento de vocês nunca existiu Você está esperando um filho meu Por que você está insistindo com esse casamento? Você sabe muito bem que meu casamento com o Franjo não tem valor nenhum A gente casou no Uruguai Mas agora você resolveu falar que esse filho talvez não seja dele É que a gente vai ficar desamparado, não vai ter nada Eu também sou um hauser Só trabalho porque seu pai te obrigou Você não entende nada dos negócios da família Tendo tão pouco que eu descobri que você, o Venceslau e o Manfred estão roubando Calma a boca Vai na minha frente, some, larga Eu não posso demorar muito, eu tenho que voltar pra casa Você tem que voltar pra casa Por que você tá fazendo isso, por que você tá me beijando assim? Eu não precisava provar pra mim que você tá mentindo Para, Vitor, eu tenho que ir embora Seu garoto Fala, por favor, a verdade Que você é minha mãe Você é minha mãe Para, Vitor, eu tenho que ir embora Para O Vitor quer assumir o nosso caso O problema é que você tá apaixonada por ele, não é isso? Não Não foi isso que eu imaginei quando eu comecei a me envolver com ele Será que você não tava apaixonada por ele desde o início? Não Isso faz o menor sentido Como é que eu posso me apaixonar pelo filho do homem que destruiu a vida do meu pai? Eu preciso descobrir logo a verdade sobre a morte da Catarina Poder limpar o nome do meu pai e ir embora daqui Por favor, me ajuda Se você ama o Vitor de verdade, esquece tudo isso Começa uma vida nova com ele Não dá, Pela Vai cedo ou mais tarde, eu vou acabar culpando o Vitor Vai fazer o que, então? Eu vou seguir com o meu plano Eu preciso descobrir quem matou a Catarina Só assim eu vou conseguir limpar o nome do meu pai E assim que eu conseguir isso, eu vou embora daqui Viver bem longe, fora do país Você tá linda, Silvia? Ai, por que quantas vezes eu te falei pra você não entrar no meu quarto? Tá linda com você, vai igual nosso filho aqui A gente vai sair pra jantar Eu tenho cabimento que eu sair pra jantar com um homem que não seja o pai do meu filho Eu sou o pai do meu filho Para de repetir isso Tô falando alguma mentira Que você insiste em esconder essa verdade, Silvia Você sabe também que você nunca amou um homem como você mesma Você sabe também que você nunca amou um homem como você mesma Eu ainda vou falar toda a verdade sobre a gente pro meu pai E sobre o nosso filho também Espera lá embaixo Eu já não disse pra você, ela vem aqui, o que você quer? Liliana, esse rosa é destruída Só que agora eu já sei como é que eu vou fazer isso Para, Vitor Sai no meu quarto Eu só falei que é que... Para Larga, cega, para O que você quer isso? Para O que você tá fazendo aqui, irmão? O que você tá fazendo aqui, irmão? Sai, eu vou agora mesmo Olha aqui, vai, 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 vai... Vitor, sai do meu quarto Por favor É, tá difícil segurar um frangote, né? Esse louco de paixão resolve contar tudo pro seu sogro, hein? Não vou falar nada, ele ameaça, mas ele não tem coragem Vamo que interessa, você conseguiu organizar o assalto na jureiria? Consegui Nós vamos conseguir tirar uma fortuna do velho Ernest Hauser A perda foi total, levaram tudo Temos que acionar o seguro o mais rápido possível Isso é o Manfred que faz, onde está o Manfred? Cadê? Contra-lo, não tá na funição, lugar nenhum Onde é que ele se meteu? A outra parte eu te pago depois E como você é uma mulher rica, eu vou deixar que você pague a minha conta Então essa é a sua parte no roubo da jureiria? Você e Manfred planejaram tudo, não foi? Você tá me acusando de participar do assalto na jureiria? Não, eu só tô ligando os fatos Ele some bem na hora do roubo e agora chegou aqui você recebe esse dinheiro todo dele Esse dinheiro é fruto da venda das minhas jureiras pessoais Foi o Manfred que intermediou tudo Não, Vitor, você diz que me ama, só que não acredita em mim, nem? Eu quero acreditar em você, só que tá difícil Eu sei que você tá escolhendo alguma coisa Se abre comigo Vou ter que ir embora Deixa eu te ajudar, senhor Eu preciso descobrir o verdadeiro assassino da Catarina o mais rápido possível Pra poder ir embora daqui com o meu filho Por que você não tenta com algum outro empregado que trabalhava na mansão naquela época? Cícero, por exemplo Ele trabalhou lá muito, tem homem Ele e a esposa Posso tentar Você trabalha há muito tempo aqui nesse bar? Desde quando eu saí da casa do doutor Ernest Ah, meu sogro comentou que te ajudou a montar esse bar É verdade mesmo? É verdade, sim Você trabalhou muitos anos no mansão, não é verdade? Verdade Você trabalhava lá na época que a dona Catarina, a primeira esposa do doutor Ernest, era viva? Trabalhava sim, mas agora será que me dá licença que eu tenho que voltar pro balcão Eu peço desculpas, eu não queria atrapalhar o seu serviço Juntui, você e a Silvia, vocês conversaram? Eu continuo me evitando Eu não aguento mais essa situação também Eu queria poder assumir o meu amor, assumir o meu filho Ela disse que não pode, que não dá Não pode, por quê? Não sei, a Silvia tá escondendo alguma coisa, algum mistério Vitor, para, você não sabe que essa casa é cheia de óleo, de ouvido, para Por que você tanto olha o quadro da minha mãe? Eu queria ter conhecido a dona Catarina Você não fala muito dela Eu era muito jovem quando ela faleceu Não lembro, quase nada Mas alguma coisa você deve lembrar Eu lembro que ela gostava sempre de usar roupa nova no Natal Essa casa era mais feliz que eu não sei por quê Vocês deviam ser bem felizes, eu sempre olho para aquele piano e imagino a dona Catarina tocando para vocês Ela tocava muito bem Tocou até adoecer, na verdade Que doença que ela teve? Dona Silvia, boa noite, boa noite, Vitor Estava com insônia, mas eu vou para o meu quarto, boa noite Boa noite E você, meu rapaz, o que você estava fazendo aqui? Eu vim só pegar um d'água Ótimo, então vamos à cozinha que eu recebo água Obrigada Silvia, meu amor Comprei sapatinhos para o bebê Eu quero acompanhar cada passo do nosso filho Com todo o amor do mundo, Vitor Agradecer o presente? Você agradecer Mas não são para você São para o nosso filho Posso ver? São só Ah, deixa eu ver Vou sim Estrela Essa barriga Por que você perde seu tempo me desenhando? Por que você perde seu homem evitando Silvia? Te amo Tá, a gente está se arriscando demais aqui, vamos sair em outro lugar Vou fechar a porta Não, não Vamos encontrar amanhã de manhã No seu ateliê Bom dia Tô com saudade de você De vir aqui, de conversar com você Também tava com saudade disso tudo Vi que você desenhou bastante O tema é que não varia muito É que o tema não sai da minha cabeça Por isso Então quer dizer que você só me desenha? Esse E esses outros aqui E a sua mãe? Minha mãe? Você já desenhou? Já É? Eu gosto dessa aqui Ela era linda Me lembra muito você Ela vivia tocando piano pra gente Só parou quando ficou doente Que doença que ela teve? Nunca foi diagnosticada Eu só lembro que ela parou de tocar e depois ela não saía mais do quarto Só que ela não morreu dessa doença Acho que teve um crime também, não foi isso? Minha mãe foi assassinada Eu sei que ela foi morta por um ex-namorado da adolescência Um tipo lunático Que não aceitou que meu pai se casou com ela e fez o que fez Heitor, zampare Como é que você sabe que foi o Heitor que matou sua mãe? A polícia investigou Pegou o sujeito no flagrante Eu não tô entendendo por que você tá insistindo nesse assunto A gente veio até aqui pra quê? Pra ficar falando do assassinato da minha mãe? Não, claro que não Desculpa, é que você mostrou o desenho dela e... Desculpa Eu acho melhor ele ir embora Não Fica aqui Mais um pouco, filho Você já disse Mas o seu pai continuou trabalhando na mansão Você sabe como que ele começou a trabalhar pro doutor Ernest? Foi por indicação de um amigo dele de infância, o Salvador Que era jardineiro da mansão O Salvador estava lá na mansão quando a Catarina morreu Sim, senhora Ele também morreu? Não Uma vez por mês ele aparece lá no bar do meu pai Eles são amigos até hoje Olá, Cícero Como vai, Salvador? Obrigado Salvador Salvador O senhor foi jardineiro na mansão Hauser quando a Catarina era viva Eu não sei viver isso já faz muito tempo E do Heitor Sampari O senhor se lembra? O senhor já deve saber que ele foi preso injustamente por um crime que ele não cometeu Ele era meu pai E eu preciso muito da sua ajuda pra limpar a memória dele Eu sei que não foi ele que matou a Catarina Foi o Ernest Hauser que matou a própria mulher, não foi? Tudo que eu sabia eu já contei pra polícia faz muitos anos Não, pelo menos eu preciso terminar de conversar com o senhor Vai Espera Por favor, eu não aguento mais correr, por favor E esse envelope que o Cícero te deu? O filho dele falou que você vai no bar todo mês É o Ernest que manda dinheiro pra pagar sua mentira? Você não tem remorso quando coloca a cabeça no travesseiro sabendo que um homem inocente Passou a vida na cadeia por causa da sua mentira? Eu nunca queria mentir pra polícia, moça Nunca Espera aí, eu preciso terminar de falar com o senhor Ai, ai Ai A senhora, a senhora está bem? Está precisando de alguma coisa? Não, me ajuda a levar pra casa, por favor Claro, claro Olha, filho, quando você quiser chegar, sua malinha já está pronta Viu? Você vai se chamar Heitor Que é o nome do seu avô Pode ficar tranquilo que eu vou limpar o nome da nossa família O que foi, Vitor? Eu não aguento mais ver a falsidade do Manfred Pro meu pai não poder desmascarar aquele canais Você fala como se o seu pai fosse um velhinho, indefesa Isso é a última coisa que ele é É o homem cruel, que não tem coração Por que você está falando assim, senhor? É o que você não gosta do meu pai, já sei, mas por que você está falando assim? Eu não gosto do seu pai, não senti-me Eu não sei o que aconteceu com você, mas você está se derrubando Vá, vai, vai Ah Ai, Deus doente, eu vou me preocupar, pelo amor de Deus Ah Ai, ai Querido 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 A enfermeira, pode encaminhar a paciente para a sala de par O senhor é o pai Ele é o tio, ele é o tio O senhor vai ficar tudo bem, eu vou te aguardar do lado Vamos, por favor Não, não, entra comigo, por favor, entra comigo Eu entro Eu entro Eu entro Infelizmente, só o pai da criança pode acompanhar o par Por favor, deixa eu lembrar que eu estou muito medo Posso Eu vou adorar, doutor Tá, tá bom Eu não posso estar ali, mas o senhor Força, força, força Isso Espera Força, força, força Isso Meu filho Nosso filho Você fez tempo Meu filho Não parece com você Com licença, mas eu preciso terminar os procedimentos com a mãe Não demora, traz ele de volta O Vitor é o pai O abismaz Esperamos lá fora Eu te amo Toma fora Nasceu Nasceu? É um menino lindo Você que acompanhou o parto? Foi, meu pai A senhora estava muito nervosa Ele que trouxe a senhora, pai É o meu segundo neto Parabéns Agora o neto varão E os dois filhos do meu primogênito Vitor Você não vai cumprimentar o seu irmão? Ele acaba de ser pai Então, doutor, tá tudo bem com a Silvia, com o bebê? A mãe e a criança estão passando bem O senhor já pode entrar Os demais familiares podem entrar depois Eu vou com você Não, calma Como você vai? Quem vai é o França É o pai do menino Uma questão que o meu irmão Venha comigo, pai Vem Estou muito feliz com o nosso filho Ele não é meu filho, Silvia Ele é filho do Vitor França, não é possível Será que até a pessoa? Não é possível que até aqui você continue admitindo, Silvia Eu vou pedir para o médico fazer um exame Que comprove o tipo sanguíneo dele França Esse é meu presente É meu sobrinho, Silvia Se o doutor Ernest Souber disso, pelo amor de Deus O que ele vai pensar? O que ele vai pensar? O que importa, Silvia? Você e Vitor são maiores de idade São livres Você ama o Vitor Vocês se amam Vocês merecem ser felizes Assuma essa criança e seja feliz França, tá certo, Silvia A gente tem que criar nossa família sozinha Longe disso tudo Se o doutor Ernest descobrir Ele vai te deserdar Ele vai acabar com a minha carreira Você quer fazer o que, Silvia? Não sei Eu tô muito fraca ainda Ele é lindo, não é? É E você? Como você tá se sentindo? Nunca me senti assim Tão forte Não tem outro dia ela nem existia Agora é a coisa mais importante da minha vida Silvia Humhauser Meu primeiro neto Mas o que você está fazendo aqui, Vitor? Espere lá fora Deixa eu me conversar com a minha nova Eu só vim acompanhar a Silvia Porque ela estava se sentindo nervosa Não, mas agora já está Você já escolheu? Que nome você vai dar, hein? O nome dele vai ser Hitor É um nome bonito Hitor Morre Jard acontecido Every day Every day You saying the words that I want you to say You say the words that I want you to say Every day